É preciso também moralizar os vencimentos objenos em tempos de crise de gestores de empresas públicas e privadas e não me digam que o Estado não tem de interferir naquilo que é o tecido privado, porque quando as empresas privadas estão em dificuldades, correm todos para a mesa do Orçamento do Estado a pedir subsídios, a pedir isenções fiscais. Nós também temos de regular aquilo que se passa no privado. Nós temos de rever as parcerias públicas ou privadas, muitas delas que são negócios ruinosos, ruinosos para o nosso Estado e altamente rentadas para as empresas que as fizeram. Isto também tem de ser revisto. Camaradas, na nossa moção nós defendemos a descentralização do Estado, a reforma do Estado. O Estado tem de se libertar desta mentalidade centralizadora. Tem de descentralizar o poder e os recursos financeiros de maneira a podermos promover a coesão territorial e social do nosso país. Nós defendemos a regionalização administrativa do país rapidamente. Defendemos que o poder local deve ser todo ele repensado e podemos desta forma não aumentar a despesa, mas antes pelo contrário. Se repensarmos o poder local, criando as regiões administrativas e extinguir uma série de organismos perfeitamente inúteis que andam espalhados pelo país, mas comandados através do terreiro do Paço, nós até podemos poupar dinheiro e podemos até diminuir a despesa administrativa do Estado. E desta forma, com a regionalização administrativa, nós garantimos o princípio da subsidiariedade, ou seja, uma maior proximidade dos eleitos aos eleitores e desta forma combater a desertificação do interior do nosso país e promover um desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, promovendo a coesão económica, social e territorial do nosso país. E acho que isso é uma medida que nós sempre defendemos e não devemos colocá-la na gaveta. As regiões autónomas, naturalmente que eu tinha de ter uma palavra para as regiões autónomas. Nós temos de ver clarificadas as competências legislativas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que até agora geram muita, muita confusão. E também o relacionamento financeiro entre o Estado e as regiões deve ser clarificado na base de critérios técnico e cientificamente elaborados para promover a coesão, o princípio da coesão territorial que está na Constituição da República e da coesão social. Nós não queremos que as relações financeiras entre o Estado e as regiões estejam à mercê das vontades ou dos amus dos responsáveis dos governos, das regiões autónomas e do Governo Central. Queremos credibilizar o Estado. É preciso que o Estado seja mais credível, mais transparente e rigoroso nos seus atos públicos. Por isso o sistema judiciário também tem de ser revisto. Nós queremos que o princípio da separação de poderes seja levado à prática e com todo o rigor, porque não queremos a justiça acondicionar a vida política do nosso país e vice-versa também. Minhas amigas e meus amigos, defendemos naturalmente o Estado social, a proteção dos direitos laborais e sociais, a defesa da escola pública e do sistema nacional de saúde, como todos nós sabemos. Não vou me alongar muito mais. Os camaradas têm na nossa moção as nossas ideias. Jacinto Serrante, terás que terminar, que acabou o teu tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas já estou mesmo a terminar e obrigado pelo seu alerta. Tinha aqui mais coisas, naturalmente, para dizer sobre a moção. Mas quero dizer, para finalizar, que a Europa merece de facto uma política voltada à esquerda. Uma política dos socialistas europeus e essa política é necessária e urgente, como nós podemos verificar. A Internacional Socialista, como disse no início, deve retomar o seu papel fundamental e histórico, que já teve na Europa de Willy Brandt, de Filipe Gonzales e de Mário Soares. A Europa precisa de políticas de esquerda para combatermos esta crise profunda que estão a procurar mergulhar a nossa Europa e a pôr em causa o projeto europeu pelo qual tanto lutamos e sonhamos. Termino respondendo também ao repto do Sr. Presidente da Mesa, dizendo que o Partido Socialista é um partido de grandes causas. O debate de ideias deve de ocupar o lugar central do Partido Socialista. Chegou, pois, a hora do socialismo democrático se repensar. Acabo de citar Mário Soares, o fundador do Partido Socialista. Muito obrigado, camaradas. Conto com o vosso apoio. Obrigado, Sr. Presidente da Mesa. A palavra do camarada Fonseca Ferreira para anunciar a defesa da sua defesa. Fonseca Ferreira. Caras e caras camaradas advogados, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores jornalistas que acompanham os trabalhos do Congresso, para todos os trabalhos do Congresso.